Esse vídeo viralizou nas redes sociais. Um ladrão que deu uma pausa no furto para fazer carinho no cãozinho das vítimas. Não havia ninguém em casa no momento do crime. A família estava em viagem. Eu estava na fazenda dos meus avós e logo de manhã, né, estava indo na casa de uma tia minha e chegou lá, tinha wi-fi, nós conectamos o celular e começou a chegar a notícia de que tinha arrombado a nossa casa. Começaram a ligar, mandar mensagem avisando para nós vir embora, para dar a queixa, prestar a queixa e tudo mais. A dupla levou inúmeros pertences das vítimas. Nós chegou, o portão estava aberto, já estava arrombado, tinham tirado do trilho. As portas estavam trancadas, mas a janela, toda a janela da casa estava aberta. E nós trancamos a porta, a sala estava toda revirada, estava sem a televisão, as roupas estavam, um monte de roupa no chão. O quarto da minha mãe e as guarda-roupas estavam tudo reviradas. Meu quarto também estava revirado e nós fomos prestando falta do item. Nós chegou, nós já vimos que a televisão não estava na sala e nem os dois são que sumiram. Nós fomos olhar, os notebooks também não estavam. As roupas estavam tudo reviradas, então a gente deu fato que as roupas já não estavam também. A bicicleta. E outras coisas que a gente não deu fato, por exemplo, os perfumes. Estava tão preocupada com o carro que nós fomos prestar atenção nos perfumes. Perfume sumiu, relógio, o violão e entre outras coisas. Como a casa possui um sistema de monitoramento, a família assistiu toda a ação dos criminosos e ficaram intrigados com uma parte do vídeo. Foi esta câmera aqui que flagrou uma das cenas mais inusitadas neste roubo. Enquanto a dupla estava aqui tentando arrombar esta janela para entrar dentro da casa, havia aqui um cachorrinho da família correndo pelos ladrões. Eis então que um deles decidiu parar o roubo para fazer um carinho no animal. E foi ali que ele acabou sendo identificado, já que ele olhou para aquela câmera mostrando o seu rosto. Por ele ser muito dócil, desde pequenininho, com todo mundo que chega ele já vai pulando em cima, não era de não se esperar. Porém, a gente não imaginou que ele ia fazer isso. E foi uma certa forma também de ajudar a identificar uns, porque ele olhou para a câmera, quando o tio estava no colo dele. Eles estavam de bonés, não dava para identificá-los corretamente, mas na hora que ele pega o cachorro no colo, ele dá uma virada e a câmera pega bem a fisionomia dele. Então, nesse momento, os policiais identificaram o autor, que já era conhecido no meio policial, e que possibilitou a prisão dele. O criminoso carinhoso é Lucas França Ribeiro, de 21 anos. Ele confessou ter cometido furto junto de Yuri Nogueira de Assis, de 22 anos. Ele confirmou que havia pegado o veículo, que foi furtado na casa da residência, escondido num mato, indo para a saída de Rio Verde. E também disse que os demais objetos que foram subtraídos da residência, estavam na casa do comparsa. Os policiais foram até essa residência, localizaram vários objetos, inclusive a televisão e roupas, né, que a vítima usava para venda, e foram todos apreendidos, esses objetos, o veículo. Os dois foram autuados em flagrante por furto qualificado. Em Caminhas da Unidade Prisional de Jatai, o inquérito policial tem 10 dias de prazo para conclusão, e aí a investigação finalizada, o juiz e o promotor dão início à ação penal pública. A polícia civil segue com a investigação para tentar encontrar os outros objetos que foram furtados. Já o cãozinho herói vai ser aposentado das funções pela própria família. Eu ajudo bastante. Mas ele não é cão de guarda não, gente. Ele é da família. Agora, quando nós vamos viajar, nós vamos dar um jeito de levar ele, porque ele passa mal com viagem. Ou nós vamos deixar na casa de minhas tias para elas cuidarem, mas sozinha não fica mais, não.